Eu me avizinho de você O fim da rua nos convida a praia Mentes só começam a se envolver As ondas quebram na tua alvaçaia As luzes começam a se acender Esse bairro tem som de bossa nova Os pombos caminham com você Não duvido que até Deus se comova Nessa cidade tudo é bem maior Confesso ainda me encantar com a corda engerinada As pontas dos prédios pincelados pelo sol Mentes só 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 Preciso te ver antes que você se esqueça De mim, do mar, de tudo o que eu sinto De mim, do mar, de tudo o que eu sinto Eu vou partir dessa cidade E vou embora pros teus braços Eu vou matar a minha saudade de você E do que nunca aconteceu E a gente nunca vai embora E se esquece de chegar Os dias morrem e as horas não existem Juro, eu só penso em te abraçar O samba acaba e você ainda existe Eu só insisto em cantar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou partir dessa cidade E vou embora pros teus braços Eu vou matar a minha saudade de você E do que nunca aconteceu E a gente nunca vai embora E se esquece de chegar Hoje as mortes e as horas não existem Hoje eu só penso em te abraçar O samba acaba e você ainda existe Eu só insisto em cantar Quando você me chamou Pra dar uma volta na cidade Ficar de boa vendo o mar A brisa no final da tarde Que bom que a gente se encontrou Viver no mundo é tão difícil As coisas que tu me ensinou O dia que te dei meu disco E a gente esqueceu Do que há de ser Nada muito fora do comum Sonho demais sem perceber Se a gente se ver Pode crer vai ser Mais um dia foda pra viver Um dia novo pra nascer Nosso amor Quando você me chamou Pra dar uma volta na cidade Ficar de boa vendo o mar A brisa no final da tarde Que bom que a gente se encontrou Viver no mundo é tão difícil As coisas que tu me ensinou O dia que te dei meu disco E a gente esqueceu Do que há de ser Nada muito fora do comum Sonho demais sem perceber Se a gente se ver Pode crer vai ser Mais um dia foda pra viver Um dia novo pra nascer Nosso caminho Outro Minha paz, onde posso ir? Não tem hora pra voltar Vaga me estacionar Te encontrar Penso sempre em te ligar Lançar aqui pelo ar Vontade de te ter aqui E falar das coisas que você gosta de ouvir Dividir Peça um engaí dois Toma onde tá querendo Nós vamos deixar pra depois Tanto faz Se você vai vir ou não A noite vai esconder Meus amigas vão conseguir Te encontrar Te encontrar Te encontrar Se você vai vir ou não Te encontrar 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 Meia Te encontrar Te encontrar Te encontrar O futuro está perdido E o teu rosto é tão bonito E isso é um absurdo Não entendo mais o mundo Mundo injusto, triste, feio E cheio de gente sozinha E você de onde veio Como entrou na minha vida É que por você ser bonita Não entende a solidão Basta desapercebida Olhar pro céu, olhar pro chão E ser assim tão distraída Não percebe ao redor O lado errado dessa vida O que existe de pior De onde vem você Eu sempre quis saber 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 Acho belo o teu silêncio E o teu jeito de falar E o teu jeito de pensar Que até prefiro me guardar Veste a roupa e vai embora Pega o teu circular Você aqui não vai ficar Esse não é o teu lugar Quando triste sempre chora E sempre esconde isso também Dos seus amigos idiotas Que não são mais como você Eu sempre quis saber Eles ficaram nas escolas Nas rodas docas e violão Você está comigo agora E o rosto é tudo ilusão De onde vem você Eu sempre quis saber 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Garoto, com teu talento me desenha numa tela, num espaço E volta pra esse teu lugar que é meu abraço Garoto, garotinho, bem baixinho, fala sim Só não diz não pra mim Esquece do fim Lembra dos meus textos de cor de coração, ó Tatuar na tua pele o que sentindo nosso forro Zé, lhe Desse teu amor que sou eu E nem apaga o outro que só fez defeito Que apagou de jeito que afagou-me Por querer alguém troca E não se toca que eu não quero mais E nem apaga o outro que só fez defeito Que apagou de jeito que afagou-me Por querer alguém troca E não se toca que eu não quero mais E não se toca Garoto, garotinho, estou à distância Vem morar em mim, compartilhar andanças Sem nos viajantes Que tu veja em mim, beleza Nesses teus óculos gigantes Dividir aniversários, garoto seu Eu, em agosto, preparei uma festa E esta canção em rascunho Não tenho culpa que eu nasci em junho E nem apaga o outro que só fez defeito Que apagou de jeito que afagou-me Por querer alguém troca E não se toca que eu não quero mais E não se toca E nem apaga o outro que só fez defeito Que apagou de jeito que afagou-me Por querer alguém troca E não se toca que eu não quero mais E não se toca Ah 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 Garoto Com teu talento me desenha numa tela Num espaço e volta pra esse teu lugar Que é meu abraço 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 Amém.